Um acidente grave hoje pela manhã na rodovia Abrão Assede, entre Ribeirão Preto e Serrana. Dois carros bateram de frente. O pneu do veículo do motorista, que provocou a batida, teria estourado. Então ele perdeu o controle do veículo, atravessou o canteiro central e bateu de frente com o carro, onde estava o casal. Os dois, infelizmente, morreram na hora. Guilherme Campos volta com a gente para trazer, ou melhor, vamos acompanhar então a reportagem. Daqui a pouquinho a gente fala ao vivo com o Guilherme. Balança. No início da manhã desta segunda-feira, um grave acidente na rodovia Abrão Assede, que liga Ribeirão Preto à Serrana. Um casal morreu. O que aconteceu foi o seguinte, o motorista desse carro, que está aqui, você vê aí nas imagens do nosso negrafista Roberto Luiz, o motorista desse veículo perdeu o controle da direção, invadiu a pista contrária e bateu neste carro que estava o casal. Olha só como ficou o veículo. Você vai acompanhando aí imagens de toda a movimentação dos policiais rodoviários, dos homens do corpo de bombeiros. Esse acidente foi no sentido Serrana Ribeirão Preto. Lá na frente está o carro do casal. Os bombeiros pediram para a gente não chegar mais perto. Os corpos desse casal estão no veículo. Você acompanha aí imagens. Um grave acidente no início da manhã desta segunda-feira. O motorista desse carro, que está aqui ao nosso lado, seguia no sentido Serrana Ribeirão Preto. E aí a suspeita é que o pneu furou. O motorista perdeu o controle da direção, invadiu a pista contrária e bateu de frente no veículo que estava o casal. Olha só como ficou a frente deste carro. O motorista é um mecânico. Ele estava indo trabalhar em Ribeirão Preto. Ele trabalha numa concessionária. Ele tem 32 anos. E o sogro dele está aqui. O carro está no nome do sogro. E o sogro falou com a gente. O sogro conseguiu conversar com o motorista. Vamos acompanhar então o que disse o sogro desse motorista que causou esse acidente aqui na rodovia Abrão Assete. Ele estava no sentido Serrana Ribeirão, ele é de Serrana. E em determinado momento, logo perto do trevo, ele perdeu a direção do carro. Ele sentiu que o pneu estourou. E para não jogar para a direita e pegar os outros veículos que também estavam, ele tentou tirar para a esquerda. Mas tem a canaleta, né? Então ele veio entrar na canaleta e o carro pegou a altura na volta e pegou um casal que vinha no sentido contrário. E infelizmente o casal veio a óbito. E depois disso, o que ele contou para você? Ele conseguiu sair do veículo? Tentou ajudar? Eu acho que o pessoal ajudou ele a sair. Ele ficou preso? Não, não chegou a ficar preso. Ele conseguiu se soltar e o pessoal tirou. O carro deu perda total, né? Mas ele está muito assustado. Ele só fala do casal que ia falecer. Ele foi socorrido? Para onde ele foi levado? Como é que ele está? Ele foi levado para Santa Casa de Serrana. Mas ele estava andando, ele estava assustado e está sentindo dor por dentro. Mas o próprio encapotamento, né? Os paramédicos que atenderam ele aqui disseram que visualmente ele está bem. Mas levaram para exames mais detalhados, né? Quando nós chegamos no local, o policiamento rodoviário já estava aqui fazendo a segurança da cena. As vítimas do primeiro veículo que veio atravessar a rodovia já haviam sido socorridos pelas ambulâncias local. E aí a primeira viatura do CB chegou no local, foi a B104. Constatado um óbito evidente e o segundo a gente aguardou a USA chegar. A princípio ali também estava na mesma condição que a vítima que está mais fácil. Foi feito um primeiro acesso, constatou com a chegada da USA o óbito das duas vítimas. É um casal que estava nesse carro que morreu, tenente? Duas vítimas, uma do sexo masculino e uma do feminino. Na pista ficaram as marcas desse acidente. Olha só, do outro lado da rodovia Abrão Assédio, no sentido Serrana, Ribeirão Preto, você acompanha a marca de frenagem do carro do mecânico que causou esse acidente. O mecânico começou a frear naquele local, não conseguiu, passou pelo canteiro central, e invadiu a pista contrária e bateu de frente com o carro do casal. E aqui a gente também consegue ver as marcas de frenagem. O homem que dirigia o veículo começou a frear, mas não conseguiu evitar o acidente. Olha só, a gente vai caminhando por aqui e você vai vendo as marcas de frenagem aqui na rodovia Abrão Assédio, no sentido Ribeirão Preto, Serrana. O motorista começou a frear bem distante daqui onde nós estamos, e você vai acompanhando as marcas da frenagem, e aí depois veio a batida. Então aqui a gente já imagina o desespero desse motorista do carro. Ele já percebeu que o veículo invadiu a pista contrária, começou a frear, mas não conseguiu evitar a batida. Um grave acidente no início da manhã desta segunda-feira aqui na rodovia Abrão Assédio. O acidente foi bem perto da entrada de Serrana, de Ribeirão Preto, Guilherme Campos. Que tragédia, que tristeza. Esse mecânico que estava indo trabalhar, ele que tentou impedir, né, essa tragédia. tentou fazer de tudo para não atingir nenhum veículo, mas ele acabou freando e invadiu o sentido contrário e bateu em cheio no veículo do casal. Duas vidas que se perderam neste trânsito logo nas primeiras horas da manhã na região, então, de Ribeirão Preto.